Bem-vindo, Capricórnio! Obrigado por sintonizar seu horóscopo para 23 de julho de 2024, em seu canal Zodiac Attraction. Descubra o que o futuro reserva para você em termos de finanças, números da sorte, amor, saúde, trabalho, família, compatibilidade e cor favorita. Inscreva-se no canal para não perder as atualizações diárias. Prepare-se para explorar seu destino. Vamos começar! Hoje, Capricórnio, você se depara com uma oportunidade crucial de transformar sua vida em todos os aspectos, do financeiro ao emocional. A mensagem principal da sua leitura é a necessidade de fechar capítulos que não agregam mais valor à sua vida, permitindo assim que a abundância flua sem restrições. Primeiro, vamos falar sobre sua energia financeira e profissional. A presença da Carta da Morte e do 10 de Espadas sugere o fim de uma etapa. É hora de deixar para trás quaisquer crenças limitantes ou energia estagnada que possam estar bloqueando seu caminho. Isso inclui traumas antigos, relacionamentos passados e qualquer situação que não esteja proporcionando o crescimento que você busca. Ao se libertar desses fardos, você abrirá espaço para novas oportunidades financeiras e profissionais entrarem em sua vida. Imagine caminhar sem um fardo pesado. Você sentirá uma leveza e gratidão que atrairão experiências novas e positivas. Na área do amor, a leitura é igualmente transformadora. A Carta Rei de Ouro junto com a Estrela indica um renascimento emocional. Você está em um processo de transformação profunda, onde sua vibração e energia começarão a falar mais alto que suas palavras. Conforme você se liberta dessas sombras do passado, você atrairá pessoas e situações que ressoam com essa nova versão de si mesmo. A energia que você emana será tão poderosa que as pessoas ao seu redor naturalmente se sentirão atraídas por você, querendo fazer parte da sua vida. Para manter essa vibração alta, é crucial que você controle sua energia. Isso significa ser seletivo sobre onde e com quem você compartilha seu tempo e atenção. Como mencionado na leitura, quando você controla sua energia, você pode controlar sua vida. Isso não se aplica apenas a situações sociais, mas também aos seus pensamentos e sentimentos. Evite focar no que lhe falta e, em vez disso, visualize e seja grato pelo que você já tem ou espera receber. Por exemplo, em vez de desejar ter uma certa quantia de dinheiro, seja grato antecipadamente pelas bênçãos financeiras que estão surgindo em seu caminho. A mensagem do seu guia espiritual reforça essa ideia. Controle seus pensamentos e alinhe seus objetivos. Reflita sobre seus objetivos de longo prazo e certifique-se de que seus pensamentos diários estejam alinhados com eles. A Roda da Fortuna e o Cavaleiro de Ouros sugerem que sua sorte está mudando e que com disciplina e perseverança você alcançará seus objetivos. Não se deixe levar por pensamentos de escassez ou perda. Cada experiência passada deve ser vista como uma lição que o fortaleceu e o preparou para o sucesso futuro. Para encerrar, sua afirmação para hoje é Minha felicidade para sempre sou eu mesmo. Reconheça que você é o criador da sua realidade e que a felicidade não depende de fatores externos, mas da sua própria atitude e energia. Escreva esta afirmação e repita-a ao longo do dia para manter seu foco e atrair a abundância que você merece. Sua mensagem final dos guias espirituais é clara. Você sabe o que fazer. Confie na sua intuição e siga seu coração, pois é muito mais fácil para sua mente se alinhar com seu coração do que vice-versa. Seus instintos são sua bússola. Use-o sabiamente para navegar em direção a um futuro cheio de prosperidade e amor. Capricórnio, este é um momento de grande transformação para você. Aproveite esta energia para limpar quaisquer obstáculos do passado e se abrir para as infinitas possibilidades que o universo tem a lhe oferecer. Vá em frente! Seu brilhante destino espera por você. Leitura de tarô de hoje para seu signo Carta 1 – 2 de espadas O 2 de espadas indica que você está em uma encruzilhada importante. Uma decisão crucial está causando indecisão. A vida lhe apresentou um dilema e você pode se sentir preso sem saber qual caminho seguir. É essencial que você combine lógica e intuição para escolher o caminho certo. A clareza virá e permitirá que você veja a luz e a direção certa. Carta 2 – As de copas O as de copas é um sinal divino de bênção e novas oportunidades emocionais. Este é um período de cura e estabilidade emocional. Os relacionamentos se fortalecerão e uma oportunidade significativa surgirá em seu caminho. Esta carta simboliza uma bênção do universo que trará equilíbrio e satisfação à sua vida emocional. Carta 3 – Cavaleiro de espadas O cavaleiro de espadas pede que você avance rapidamente depois de tomar sua decisão. Essa energia o leva a agir com determinação e não ficar preso a dúvidas ou indecisões. No entanto, também é um aviso sobre possíveis conflitos e pessoas que podem retornar à sua vida com intenções ambíguas. É importante estar alerta e não permitir que energias negativas interfiram em seu progresso. Carta 4 – A alta sacerdotisa A alta sacerdotisa lhe fala de intuição profunda e segredos que estão prestes a ser revelados. Você pode descobrir verdades ocultas ou situações que não via claramente antes. Esta carta também sugere a necessidade de confiar em sua intuição e estar atento a OS sinais que o guiam para quebrar energias negativas em seu ambiente. Carta 5 – Dez de ouros O Dez de ouros representa estabilidade, abundância e prosperidade, especialmente no ambiente familiar. Esta carta sugere que você pode alcançar estabilidade duradoura e uma vida cheia de recursos. Há uma energia de reencontros e felicidade em seu lar, onde abundância e prosperidade fluirão harmoniosamente. É um período de celebração e diversão com seus entes queridos. Hoje, Capricórnio, você se encontra em um momento crucial em que uma decisão importante deve ser tomada. A combinação de lógica e intuição será a chave para superar a indecisão. Uma bênção emocional entra em sua vida, trazendo cura e novas oportunidades. Siga em frente com determinação e cuidado, pois conflitos do passado podem surgir. Confie em sua intuição para descobrir verdades ocultas e se livrar de energias negativas. Estabilidade e abundância se manifestam em seu lar, proporcionando um período de felicidade e prosperidade. Agora vamos contar como será com dinheiro e sorte, mas antes lembre-se de nos dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Isso nos ajuda muito e assim você nunca perde sua leitura diária. Dinheiro e sorte. Hoje, Capricórnio, há uma oportunidade crucial para transformar sua situação financeira. A presença da Carta da Morte e do Dez de Espadas sugere que é hora de deixar para trás quaisquer crenças limitantes ou energia estagnada que esteja bloqueando seu caminho para a prosperidade. É o fim de uma etapa que não foi produtiva, permitindo que você se abra para novas oportunidades. Imagine se libertar de um fardo pesado e você sentirá uma leveza que atrairá experiências financeiras positivas. É vital que você identifique quais aspectos da sua vida financeira não estão mais lhe servindo. Isso pode incluir dívidas desnecessárias, despesas supérfluas ou até mesmo relacionamentos que não agregam valor ao seu crescimento financeiro. Ao se livrar desses fardos, você criará espaço para que novas oportunidades cheguem. A gratidão será uma ferramenta poderosa nesse processo, pois ao apreciar o que você tem, você atrairá ainda mais abundância. Além disso, a Carta Rei de Ouros junto com a Estrela indica que você está em um processo de profunda transformação. Sua vibração e energia começarão a ressoar em um nível mais alto, permitindo que você atraia oportunidades financeiras que antes pareciam fora de alcance. Este renascimento financeiro o levará a um novo estágio de estabilidade e crescimento. Lembre-se de manter uma mentalidade positiva e grata. Visualize e seja grato pelas bênçãos financeiras que estão chegando, em vez de focar no que lhe falta. À medida que você se liberta dessas sombras do passado, você atrairá pessoas e situações que ressoam com essa nova versão de si mesmo, permitindo que você alcance suas metas financeiras mais facilmente. O Tarot lhe dá seu número da sorte. Seus números da sorte para 23 de julho são 26, 15, 35, 24, 19, 37. Amor diário. No campo do amor, hoje é um dia de grandes transformações para você, Capricórnio. A Carta Rei de Ouros junto com a Estrela indica um renascimento emocional. Você está em um processo de transformação profunda, onde sua vibração e energia começarão a falar mais alto que suas palavras. Conforme você se liberta dessas sombras do passado, você atrairá pessoas e situações que ressoam com essa nova versão de si mesmo. Este renascimento emocional permitirá que você atraia relacionamentos mais significativos e autênticos. A energia que você emana será tão poderosa que as pessoas ao seu redor naturalmente se sentirão atraídas por você, querendo fazer parte da sua vida. Este é o momento de deixar para trás qualquer relacionamento que não esteja lhe trazendo valor e se abrir para novas experiências amorosas. Para manter essa vibração alta, é crucial que você controle sua energia. Seja seletivo sobre onde e com quem você compartilha seu tempo e atenção. Não se concentre nas deficiências de seus relacionamentos passados, mas nas novas oportunidades que estão por vir. Visualize e agradeça antecipadamente pelas bênçãos emocionais que estão surgindo em seu caminho. A mensagem do seu guia espiritual no amor é clara. Controle seus pensamentos e alinhe seus objetivos amorosos. Reflita sobre seus objetivos de longo prazo no amor e certifique-se de que seus pensamentos diários estejam alinhados com eles. A Roda da Fortuna e o Cavaleiro de Ouros sugerem que sua sorte no amor está mudando e que, com disciplina e perseverança, você alcançará seus objetivos emocionais. No trabalho. No ambiente de trabalho capricorniano, hoje é dia de fechar capítulos que não agregam mais valor à sua carreira profissional. A Carta da Morte e o 10 de Espadas sugerem o fim de uma etapa que não foi produtiva. É hora de deixar para trás quaisquer crenças limitantes ou energia estagnada que possam estar bloqueando seu caminho para o sucesso profissional. Identifique quais aspectos da sua vida profissional não estão mais servindo você. Isso pode incluir projetos paralisados, colaborações tóxicas ou até mesmo uma mentalidade que não permite que você siga em frente. Ao se livrar desses fardos, você criará espaço para novas oportunidades de trabalho chegarem. Gratidão e apreciação pelo que você tem serão ferramentas poderosas nesse processo, atraindo ainda mais oportunidades de crescimento profissional. A Carta Rei de Ouros, junto com a Estrela, indica que você está em um processo de profunda transformação em sua carreira. Sua vibração e energia começarão a ressoar em um nível mais alto, permitindo que você atraia oportunidades de carreira que antes pareciam fora de alcance. Este renascimento profissional o levará a um novo estágio de estabilidade e crescimento. É vital que você mantenha uma mentalidade positiva e grata. Visualize e agradeça antecipadamente pelas bênçãos profissionais que estão chegando em seu caminho, em vez de focar no que lhe falta. À medida que você se liberta dessas sombras do passado, você atrairá pessoas e situações que ressoam com essa nova versão de si mesmo, permitindo que você alcance seus objetivos de carreira mais facilmente. Saúde Em termos de saúde, Capricórnio, hoje é um dia para focar em liberar qualquer energia estagnada que possa estar afetando seu bem-estar. A Carta da Morte e o 10 de Espadas indicam que é hora de deixar para trás hábitos e padrões que não estão contribuindo positivamente para sua saúde. Isso pode incluir uma dieta pouco saudável, falta de exercícios ou até mesmo estresse acumulado. Imagine se libertar de um fardo pesado em termos de saúde. Você sentirá leveza e energia renovada que lhe permitirão melhorar seu bem-estar físico e mental. É crucial que você identifique quais aspectos do seu estilo de vida não estão mais lhe servindo e tome medidas para mudá-los. Isso pode incluir adotar uma dieta mais equilibrada, estabelecer uma rotina regular de exercícios e praticar técnicas de gerenciamento de estresse. Além disso, a Carta Rei de Ouro junto com a Estrela sugere um renascimento em sua saúde. Você está em um processo de transformação profunda, onde sua vibração e energia começarão a ressoar em um nível mais alto. Este renascimento permitirá que você alcance um novo estágio de bem-estar e equilíbrio. Mantenha uma mentalidade positiva e grata em relação à sua saúde. Visualize e agradeça antecipadamente pelas bênçãos de bem-estar que estão chegando até você. Conforme você se liberta dessas sombras do passado, você atrairá situações e hábitos que ressoam com essa nova versão de si mesmo, permitindo que você alcance seus objetivos de saúde mais facilmente. Família e amigos Na esfera familiar, hoje é um dia de grandes transformações para você, Capricórnio. A Carta da Morte e o 10 de Espadas sugerem que é hora de deixar para trás qualquer dinâmica familiar que não esteja contribuindo positivamente para sua vida. Isso pode incluir conflitos não resolvidos, velhos rancores ou até mesmo crenças limitantes passadas de geração para geração. É vital que você identifique quais aspectos de seus relacionamentos familiares não estão mais lhe servindo. Ao liberar esses fardos, você criará espaço para a chegada de novas dinâmicas mais saudáveis e harmoniosas. Gratidão e apreciação por momentos positivos serão ferramentas poderosas nesse processo, permitindo que você atraia experiências familiares mais positivas. A Carta Rei de Ouros junto com a estrela sugere um renascimento em seus relacionamentos familiares. Você está em um processo de transformação profunda, onde sua vibração e energia começarão a ressoar em um nível mais alto. Este renascimento permitirá que você alcance um novo estágio de harmonia e conexão com seus entes queridos. Mantenha uma mentalidade positiva e grata em seus relacionamentos familiares. Visualize e agradeça antecipadamente pelas bênçãos de harmonia e amor que estão chegando em seu caminho. À medida que você se liberta dessas sombras do passado, você atrairá pessoas e situações familiares que ressoam com essa nova versão de si mesmo, permitindo que você fortaleça seus laços familiares mais facilmente. Compatibilidade Hoje, Capricórnio, é importante considerar a compatibilidade dos signos em seus relacionamentos pessoais e profissionais. A energia transformadora que você está vivenciando pode influenciar como você interage com os outros, e é vital que você se cerque de pessoas que ressoem com sua nova vibração. Com Ares e Leão, você pode encontrar compreensão mútua e suporte dinâmico. Sua energia de fogo pode complementar sua abordagem prática e determinada, criando uma sinergia poderosa em projetos pessoais e relacionamentos. No entanto, é importante manter o equilíbrio e evitar conflitos de ego. Touro e Virgem são signos com os quais você pode ter compatibilidade natural, dada a afinidade deles por estabilidade e praticidade. Esses signos de Terra compartilham sua abordagem à vida e podem oferecer suporte sólido em tempos de mudança. Juntos, vocês podem construir relacionamentos baseados em confiança e respeito mútuo. Quanto a câncer e peixes, sua sensibilidade e empatia podem complementar sua abordagem mais racional e prática. Esses relacionamentos podem oferecer equilíbrio emocional, ajudando você a se conectar com seus sentimentos e a manter a harmonia emocional em suas interações. Sua cor da sorte hoje. A cor favorita do dia para você, Capricórnio, é verde esmeralda. Esta cor simboliza renovação, crescimento e prosperidade, ressoando com a energia de transformação e abundância que você está vivenciando hoje. Usar ou se cercar desta cor pode ajudar você a manter uma vibração alta e atrair as bênçãos que você busca. A frase do dia, Minha felicidade para sempre sou eu mesmo. Esta afirmação lembra que você é o criador da sua realidade e que a felicidade não depende de fatores externos, mas da sua própria atitude e energia. Repita esta frase ao longo do dia para manter seu foco e atrair a abundância que você merece. Adoramos que você tenha chegado até aqui no vídeo. Não esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. No Zodiac Attraction nós sempre lemos. E até amanhã, tenham um bom dia!